Aqui é uma armadilha de sobrevivência, uma forquilha, você enfia no chão, aqui é um nylon, enfia no chão, todinho pessoal, até sumiu, aqui ó, o nylon no milho, você vai fazer isso, você pega o gatilho, bota o laço quase no meio, você prende aqui, prendeu, aqui você vai pegar o laço e colocar sobre o nylon, para ficar preso, vou montando aqui, vocês vão vendo, você pega o milho, coloca sobre o nylon, com o nylon você prende aqui ó, bem na pontinha, o nylon é bom que é transparente pessoal, na hora que a caça vem ela não vai ver, aí você puxa aqui ó, o laço, armou pessoal, não esqueça de fazer o cercado, em volta, para que a caça não venha por trás e roube o alimento, viu pessoal, funciona ela vem só pela frente, quando ela vem pela frente, ela vem com fome, ela vai puxar o milho, o milho vai puxar esse nalho, aí solta a peça e fecha o laço sobre sua cabeça ou sobre sua pata, será assim ó pessoal, observe, vocês viram, com muita facilidade aqui você teria uma caça para se alimentar,